Música Quando penso que na vida chegará o entardes Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado queridos filhos e filhas Nesta sexta-feira Deus seja louvado porque você está aí Deus seja louvado pelo dom da vida Deus seja louvado pelas graças imensas Que Deus já dispensou e reserva para mim e para você Minha saudação a todos os que estão acompanhando Pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 AM 1430 Deus em primeiro lugar 99.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Música Minha saudação a você que me acompanha pela TV Evangelizar Parabólica Digital Em muitas cidades, RTVs, plataformas digitais Queridos filhos e filhas, amado povo de Deus Nós estamos no segundo dia da novena Santa Luzia Curai Dai-nos a luz nos olhos e na alma Santa Luzia Dai luz aos olhos e a alma Sexta-feira, misericórdia divina Sexta-feira, misericórdia divina Então vamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Alma de Cristo Santificai Senhor Hoje O teu Santo Evangelho nos fala De um olhar Sobre o tempo Jesus que olha para o templo de Jerusalém E se dá conta De que se tornou num antro Num lugar De vendilhões e espertalhões O Senhor Que afirma com Tanta clareza Minha casa Será casa De oração E é isso que está na Escritura Minha casa é casa de oração Diz a Sagrada Escritura Jesus olha para o templo E vê uma toca de ladrões Senhor Deus de misericórdia Deus de amor Queremos neste momento Pedir que purifique Purifique cada vez mais a tua igreja Para que seja lugar De comunhão De oração De elevação espiritual Senhor É na garantia do Espírito Santo Que a igreja segue É na garantia do Espírito Santo Que suscita purificações Que a igreja se renova Se reinventa Se reinventa Se atualiza Mas que nada Senhor Nada coloque Aquilo que é essencial Ser Uma casa De oração Mas também Senhor Que nossos lares Sejam uma casa de oração Também Senhor O teu Santo Evangelho Nos faz pensar E suplicar E pedir Que a face Tudo e qualquer forma Tudo e qualquer gesto Que coloque em risco A nossa Integridade Senhor Virastes a mesa A mesa dos vendilhões Vira a mesa Vira a mesa Senhor Expulse-os Essa dimensão Negativa Que há em nós Senhor Jesus Deus verdadeiro Eu mergulho Nessa oração E eu convido você O sacristão Que me provocou Positivamente Quando ele usou Ânima Cristo Se você tem O batalho espiritual Eu coloquei Na página 30 Essa oração E coloquei Porque a faço A coloquei Porque recomendo E eu comecei Esse hábito A fazer Logo depois Da comunhão Por isso Eu queria Que você rezasse Comigo Você vai escutar Em latim É verdade Mas você tem O texto Em português E hoje Quando Contemplamos A misericórdia Divina Hoje Na sexta-feira Quando falamos Que das Chagas De Jesus Nos vem a misericórdia Quando o Senhor Fala no Evangelho A minha casa É uma casa De oração Reze comigo Alma de Cristo Santificai Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado De Cristo Purificai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ó bom Jesus Ouvime Dentro de vossas chagas Escondem-me Vamos de novo Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado Do lado de Cristo Purificai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvime Dentro de vossas chagas Escondem-me Salve Não permitais Que eu me separe de vós Do espírito maligno Defendem-me Na hora da morte Chamai-me E mandai-me Ir para vós Para que com vossos santos Vos louco Por todos os séculos Dos séculos Amém Que lindo, não é? Que profundo Eu indico Mais que indico Super indico Eu volto já Queridos filhos Amado povo de Deus Eu recomendo Reze essa oração É tão bonito Tão forte Tão profunda Que eu estou sempre Olha Olha uma palavra Alma de Cristo Aonde que está? Você vai encontrar Você tem o batalha espiritual Na página 30 É sério Tem até essa música Que gravei lá Acho que no primeiro CD Queridos filhos Às vezes na frente Do Santíssimo Às vezes você tem em casa Mergulhe nessa oração É uma oração Atribuída A Santo Inácio De Loiola Reze Queridos Queridos Amado povo de Deus Escute esse testemunho De fé De fé Eu sou Márcia De Curitiba Do bairro da Barreirinha Eu quero deixar o testemunho Sobre a fita do padre Que o senhor abençoou E meu marido Não estava bem Ele estava com Um febrão muito forte E eu já tinha Já havia dado remédio Para ele Mas não havia passado Eu peguei a fita E coloquei na testa Do meu esposo E fiz uma oração Pedir para o padre Pio Abençoar Que a fita Abençoada Pelas santas luvas Dele Que ele usava Para cobrir As estigmas De Jesus Curasse o meu esposo Qual fosse a causa Do que ele estava sentindo E com a graça De Deus Padre Pelas santas chagas De Jesus O meu esposo Uns 10 ou 15 minutos Depois Já estava Sem febre Estava se sentindo Normal Graça alcançada Graça testemunhada Um abraço Padre Deus te abençoe Muito obrigada Ô Márcia Obrigado você Sacristão Por favor Bipa ripa Manda lá Pro José da TV Olha que testemunho bonito É aqui de Curitiba Você escutou gente Você vê a fé Que move montanhas Então eu estive Sem dúvida Lá em São Giovanni Rotondo Inclusive Muito obrigado Ganhei Do padre Antônio Furtado Uma Uma relíquia Depois recebi Também Do próprio Igreja de São Giovanni Rotondo Uma relíquia Mas lá Eu tive oportunidade Pelo Paolo De abençoar E olha o que a Márcia Contou Que coisa linda Gente A Márcia contando Por que que essa música São Pio de Petreutina É a oração dele Cantada Fé dessa mulher Fé dessa mulher A oração E claro A intercessão De São Pio De Petreutina Não por acaso Ele está no Presbitério Não por acaso Quando eu presido Eu o cito Como Intercessor Da obra Aproveito Aproveito para dizer Não esqueça Que junto Com o jornal E o mimo Foi Um Um boleto Extra Da ação Do menino Jesus Por favor Seja Demiroso Ah O sacristão Estava demorando Para vir Com essa música Ele é apaixonado Por essa música É O sacristão Gosta demais Eu também Eu também Então é Ação do menino Jesus Lembrando que nós Já estamos preparando Um grande show Para Jesus Sabe o ano Nesse 6 de dezembro Você não vai ficar fora Eu garanto para você Vai ser inesquecível Vem fazer esse ato De amor a Jesus Alessandra Que a paz De nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com você Alô Alô Oi Oi Cortou 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 Alô Alessandra Tudo bem Graças a Deus De onde você fala Patos de Minas Patos de Minas Como você me acompanha aí Pela Rádio Patos E pelo aplicativo Minha saudação A Rádio Patos E a todos Que acompanham Pelo aplicativo Pois não Pois não Eu estou parecido De oração Da minha mãe Ela inclusive É mensageira Da capela De Jesus Vizinho E super cordioso Toca o sino Sacristão Como é que é o nome da mãe Maria de Sousa Caixeta Não escutei Sandra Maria de Sousa Caixeta Tá bom Pode Fale Eu não vou interromper Porque cada vez que eu falo Fica difícil a ligação Pode falar Há 15 dias Nós descobrimos um tumor Foi diagnosticado um tumor Entre o intestino E o estômago Dela 3 centímetros e meio E a gente A nossa família Com muita palavra Eu gostaria De oração Para ela Para que Jesus Misericordioso Derrame uma gota Do seu sangue E que corra Tudo bem A cirurgia dela Com certeza Estarei levando Na missa do meio dia Estarei levando No final de semana Nas celebrações Nas intercessões E colocando Nas santas chagas De Jesus Repete comigo Alessandra Senhor Jesus Das santas chagas Senhor Jesus Das santas chagas Eu coloco Nas tuas chagas Eu coloco Nas tuas chagas A minha mãe Sandra A minha Mãezinha Sandra Que uma gota Do seu sangue Redentor Que uma gota Do seu sangue Redentor Recaia Sobre esta parte Enferma Recaia Sobre esta parte Enferma E a cure E a cure Amém Amém Fica com Deus A ligação Não ajuda muito Mas o suficiente Para levar No altar Do Senhor Filhos queridos O diário espiritual Inclusive Já está pronto O diário espiritual Do ano que vem Você sabia E é só você Adquirir produtos Que evangelizam É o diário Que eu uso Todos os dias Você vê eu anotando Com o evangelho Do dia Não é uma agenda É um diário espiritual Então entre Produtos Que evangelizam .com.br .com.br E volta E volto a te dizer O diário espiritual De 2024 Já está pronto Já está pronto Em duas capas Olha você Escolhe a capa Que quer Quero em azul Quero uma cor mais clara Um cru Um cremezinho E você pode ter Na sua loja Filhos queridos Escute esse testemunho Sou Ciara De Natal Falo da 98 De Natal Rio Grande do Norte E eu queria Deixar meu testemunho Que agora Na novena De Santa Mônica E Santo Agostinho Eu acontei a graça Que o meu marido Recebeu a conversão Ele não era na igreja Ele não gostava De ir para a missa Olha aí Eu sempre fui Sempre levei Meus filhos para a missa E ele Não gostava De ir para a igreja E dizia Que não tinha religião Olha aí Hoje meu marido Participa das missas Ele faz a liturgia Da igreja Meu Deus Que mudança Eu só tenho Agradecer a Deus Pela graça alcançada Graça alcançada Graça testemunhada Que ara do céu Obrigada para os nossos Fique com Deus Louvado seja Deus Gente o marido Não ia para a igreja Não tinha religião Olha é da água Para o vinho Agora não só Voltou para a igreja Como atua na igreja E eu aproveito Para dizer Nesse final de semana Nós somos chamados A proclamar Na tua fé Na minha fé Jesus é rei Jesus é rei Hoje Hoje Ontem E sempre Eu vou para o intervalo E volta a leitura orante A leitura orante De primeiro Pedro Capítulo 2 11 17 Você volta comigo Chame alguém Voltamos já Você escutou Lá Na novena de Santa Mônica E muda Viu gente O maridão ali Era ateu Hoje Trabalha na igreja Quem tem fé Move montanhas E eu volto já Dota-me Jesus E me envia Teu Espírito Queridos filhos e filhas Nós vamos a leitura orante Da palavra de Deus E olha As pessoas Que bom Que a gente tem conseguido Mostrar O valor A eficácia Da palavra do Senhor O texto Hoje será Primeiro Pedro Capítulo 2 Do versículo 11 a 17 Eu queria lembrá-los Você na sua cidade Nós estamos falando do Brasil Fora do Brasil Existem muitos produtos Que as pessoas Às vezes gostariam de ter Por exemplo O texto da Santa Echaga As imagens Como essa da Santa Echaga E você vai dizer Mas eu não encontro É verdade Por isso Torne-se um Representante Porta a porta Produtos que evangelizam Está vendo Eu tenho em mãos Um catálogo Como que você faz Não é difícil não Em tudo Facilitamos para isso Você entra no site Agora Produtos que evangelizam .com.br E lá Quero ser uma Revendedora Na minha cidade É oportunidade De evangelizar E até melhorar Um pouquinho A sua receita mensal Produtos Evangelizam www.padrereginaldomanzori.org.br Tem também lá Um link Filhos queridos Escute O que as pessoas Têm falado Sobre a leitura orante Da palavra de Deus Meu nome é Maria Luiz Eu falo de americano Eu acompanho O senhor pela internet Eu queria falar Sobre a leitura Orante Da carta de Pedro A nossa fé É provada Como fogo E eu tenho vivido Um momento De muitas provações Na minha vida E eu tenho visto Que isso O que tem acontecido Comigo A provação Mostra Que a minha fé É verdadeira Tido mais intimidade Com Deus Eu tenho Buscado mais a Deus Eu tenho enxergado As coisas de forma Diferente Que coisa maravilhosa Eu tenho buscado a Deus De uma forma diferente E eu tenho encontrado Graças a Deus Eu louvo a Deus Por todas as provações Que eu estou vivendo Porque eu sei Que delas Eu vou sair mais forte Mais renovado Mais firme No Espírito Santo Eu me sinto hoje Uma pessoa Muito mais corajosa Buscando a Deus Com mais firmeza Com mais clareza Obrigada Eu quero ouvir de novo Eu quero ouvir de novo Gente Escuta isso aí Aí você vai me dizer Que é balela Ah Esse programa É um É um muro De lamentações É porque Não sei o que lá Vou parar Ficar escutando o padre Só que me faltava agora Larga de escutar Esse padre Beatona Tem marido Que fala Pensa que não Larga de escutar Esse padre Agora escuta O efeito Qual é o padre Reginaldo Imagina É Deus Eu digo pra você Não existe um programa Igual o outro Não Eu sento aqui Pra fazer o programa Muda um Outro da equipe Mas a maioria Somos A gente se surpreende Eu digo Eu não sei como explicar direito Mas eu tenho essa sensação Deus me surpreende A cada dia Eu tô te dizendo Inclusive Deixa eu partir Você já Já vou Calma Os telefones estão ruim mesmo Não vou conseguir atender Pode parar de ligar Que tá ruim a ligação É o seguinte Inclusive Quero pedir um apoio Ali pro pessoal A galera Eu tô impressionado Porque A descoberta Do leite espiritual Não vou negar Foi uma coisa assim Inusitada Pra mim E Aqui ó Sejam como criancinhas Primeiro Pedro 2 Sejam como criancinhas Recém-nascidas Desejando sempre O puro leite espiritual E bebendo dele Que vocês possam crescer E ser salvos E me veio Uma imagem Que eu vi uma vez Eu vi em ícone E vi em imagem Eu diria Mais humanizada Que foi o processo Até do Da iconografia Que foi dado Traços humanos Se você Eu tô próximo Você vê aqui ó Nós estamos procurando Estamos aqui procurando Na internet Mas de repente Você do Brasil Tem Ou essa imagem Ou essa estampa De Nossa Senhora É Nossa Senhora Que está no Calvário Jesus está de braços abertos Eu não sei onde eu vi Mas eu sei que vi E tem até uma imagem Imagem assim Como essa de Jesus Das Santas Chagas Uma imagem Por favor me avise Se não puder me dar Me avise Que eu vou atrás Para adquirir Que é uma imagem Que tem Jesus na cruz E Nossa Senhora De pé Com um cálice Na mão Pegando A água E o sangue Que quer dizer O leite espiritual Então Você vê como a palavra De Deus sofre Faz dias Que eu tô meditando Isso E eu vou rezar Isso Eu vou pregar Isso Que tá no meu coração Escute de novo Essa mulher E não é falta Do que falar não Viu Tem muita coisa Pra hoje Escute de novo Você que passou Batido aí Alguém te distraiu Escute o testemunho Dessa mulher Meu nome é Maria Luiz Eu falo de americana Eu acompanho o senhor Eu acompanho o senhor Pela internet Eu queria falar Sobre a feitura Orante Da carta de Pedro A nossa fé É provada Como fogo E eu tenho vivido Um momento De muitas provações Na minha vida E eu tenho visto Que isso O que tenha acontecido Comigo A provação Mostra Que a minha fé É verdadeira Tido mais intimidade Com Deus Eu tenho buscado Mais a Deus Eu tenho enxergado As coisas De forma diferente Eu tenho buscado A Deus De uma forma Diferente E eu tenho encontrado Graças a Deus Eu louvo a Deus Por todas Essas provações Que eu estou vivendo Porque eu sei Que delas Eu vou sair Mais forte Mais renovado Mais firme No Espírito Santo Eu me sinto hoje Uma pessoa Muito mais corajosa Buscando a Deus Com mais Firmeza Com mais clareza Obrigada Senhor Apesar de toda Tribulação De toda A provação Que eu estou vivendo Eu sei Que eu vencerei Porque o Senhor É o meu pastor E nada me faltará Obrigada Quando a gente Lê a Bíblia Com o Senhor Parece que a nossa Mente se abre A gente lê Sozinho É uma coisa Mas ora que o Senhor Me mostra De forma diferente Muito obrigada Amém Deus o abençoe Fica com Deus Deus abençoe Maria E olha o que você disse Intimidade Proximidade Com Deus Era tudo Que se precisava ouvir Bíblia aberta Cartilha de oração E nós abrimos Agora Primeiro Pedro Capítulo 2 Versículo 11 Um novo Tema Não, não estou mudando Por favor Eu apenas estou Seguindo o texto Da carta de Pedro Mas agora nós vamos falar Sobre a conduta De um cristão A conduta De um cristão Queridos amigos Lembrem Que vocês são estrangeiros De passagem Por esse mundo Ah Chegou pesado Começou Pegando pesado Né Lembre-se Que vocês são Estrangeiros De passagem Por este mundo Eu volto já Com a leitura Queridos filhos Amado povo de Deus Retomemos a palavra Do Senhor E Nos fala assim Queridos amigos Você que está em casa Você que está no trabalho No trânsito Nunca se esqueça Vocês são estrangeiros De passagem Neste mundo Olha que visão Interessante Da forma De viver Eu e você Somos Estrangeiros De passagem Neste mundo Não faz Refletir Não faz Não faz A gente pensar Sou estrangeiro De passagem Neste mundo Está passando E é por um tempo Um breve tempo A estrada Continua O caminho Continua Do outro lado Da vida Grava isso Gente Sou Estrangeiro De passagem Neste mundo Peço Portanto Agora Pedro Vai carcar Na moleira Peço Portanto Que evitem As paixões Carnais Que estão Sempre em guerra Contra a alma Ô produção Ô pessoal Bipa Ripa Esse negócio Aí gente Olha que coisa Eu falando De batalha A batalha Mas e o combate Olha o que Pedro vai dizer Minha filha Você acha que A gente Dentro de nós Não vivemos Uma guerra Você acha que A guerra É lá Fora de nós Olha a guerra Interna Passageiros Estrangeiros De passar Evitem As paixões Carnais Que estão Sempre em guerra Contra a alma Olha a batalha Que você enfrenta A batalha Que eu enfrento Você é casado Ah meu filho Como diz o povo Quem disse que Que boi amarrado Não pasta Não é Quem é que disse Que não tem que enfrentar As paixões Carnais Pode ser casado Pode ser solteiro Pode ser padre Pode ser o papa Pode ser Pode ser viúvo Não tem conversa Não meu filho Tá lá Lateja na carne É pau É Pedro dizendo Estão sempre em guerra Contra A alma A conduta De vocês Entre os pagãos Deve ser boa Para que Quando eles Os acusarem De criminosos Tenham de reconhecer Que vocês praticam Boas ações Meu Deus Eu acho que a caneta Estourou aqui Bem ao vivo Mais uma Olha Estourou na minha câmera Vai lá Praticam boas ações E assim Louvem o Senhor No dia de sua vida Continua o texto Por causa do Senhor Por causa do Senhor Sejam obedientes A toda autoridade humana Ao imperador Que é mais alta autoridade Aos governadores Aos governadores Que são escolhidos Por causa do Senhor Por causa do Senhor E aqui é um conceito De soberania A soberania A soberania De quem? De Deus Isso aqui é um princípio básico De toda a mente política A soberania de Deus Dada ao povo Delegada a alguns Repito Isso é um conceito De democracia A soberania De Deus Dada ao povo Que é soberana Delegada a alguns Por causa do Senhor Por causa do Senhor Sejam obedientes A toda autoridade humana Ao imperador Que é mais do que autoridade Aos governadores Que são escolhidos por ele Para castigar os criminosos E elogiar os que fazem o bem Pois Deus quer Que vocês Façam o bem Que os ignorantes E os tolos Não tenham nada a dizer Contra vocês Palavra do Senhor Graças a Deus Escute esse testemunho Meu nome é Márcia Sou uma filha de Deus De Santa Cecília do Pavão Paraná Ouço o Senhor Pela rádio Líder FM De Santa Cecília do Pavão Passei a escutar O seu programa este ano Agora ouço o Senhor Todos os dias E quero lhe dizer Que o Senhor está sendo Uma benção na minha vida E de minha família Vem aqui testemunhar Uma graça alcançada Meu filho Tinha umas manchas na pele Que apareciam E depois sumiram Então ele foi a dermatologista E ela achou melhor Fazer uma biópsia E disse que poderia Ser uma inflamação na pele Bem nessa semana Começou a novena de São Roque Que aconteceu No final de julho E início de agosto Deste ano Participei da novena De São Roque Passei a água benta No corpo do meu filho Pedi para ele tomar Dizendo Ó Deus Por intercessão de São Roque Curai as feridas do corpo E da alma Rezando três vezes Olha lá E pedi como o Senhor Sempre diz Sem vacilar E com muita fé Pedi também Pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida Isso Graças a Deus Graças a Deus O resultado da biópsia Deu que era uma inflamação na pele Pelo contato com água quente Depois da novena E de passar água benta No seu corpo As manchas sumiram E eu fiz a intenção De dar o meu testemunho Graça alcançada Graça testemunhada Meu grande abraço A Márcia De São Cecília Do Pavão Eu não sei Não sei Que estado Não tenho memória Aqui Meu abraço A Márcia Que começou a acompanhar Há pouco tempo Se achar Não Não tem ninguém Que não acompanhe assim A gente sempre tem que anunciar E olha aí Ela se apropriou Da graça de Deus Se apropriou Da graça de Deus Gente Eu parei o texto Da Bíblia Mas eu queria que você lesse Mais uma vez Amanhã Eu vou retomar E você viu que riqueza Somos Estrangeiros De passagem Nesse mundo Eu fico com essa palavra Mas claro que tem mais As A guerra que existe Entre As paixões da carne E a alma Depois do recado Dos governantes Filhos queridos Quero lembrar Que nós Na palavra de Deus Somos chamados A sempre perguntar Senhor Qual a tua mensagem O que o Senhor Quer falar Onde o Senhor Quer me corrigir Sempre esteja Nessa atitude Quero fazer um convite Um convite O ano que vem Dia 1º de outubro Para Holanda Bélgica E Alemanha A música é própria Quem poderá resistir O Santíssimo Sangue De Jesus Porque a peregrinação É do Santíssimo Sangue De Jesus De Nossa Senhora De Schoenstatt Começa em Amsterdã Na Basílica De São Nicolau Depois Del Depois Bruges Uma das cidades Mais lindas Do mundo E onde exatamente Tem O Santuário Do Preciosíssimo Sangue de Jesus Depois Ghent Onde tem A adoração Do Cordeiro Místico Bruxelas Bélgica A Catedral De São Miguel E do Sagrado Coração De Jesus Depois Banu A Virgem dos Pobres Colônia Que é uma Catedral Na Alemanha Onde Segundo a tradição Estão enterrados Os três Reis Magos Depois Então Schoenstatt Schoenstatt É o Santuário De Nossa Senhora Rainha Três vezes Admirável Primeiro De todo o mundo Muitas cidades No mundo Tem este santuário Mas tudo começou lá Em Schoenstatt Nós iremos em peregrinação Depois Em Frankfurt Uma cidade Extremamente Moderna E ao mesmo tempo Gótica Depois nós vamos Para Rudensheim E depois Em Goa Vamos juntos Nessa peregrinação Quarenta e um Nove Oito sete cinco três 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 zero zero Ou Mande um e-mail Peregrinações A boba Evangelizar É preciso .com.br Eu vou para o intervalo Eu volto já Volto com a novena Santa Luzia Rogai por nós E me envia Tornem-me Jesus Me envia Teu Espírito de novo Filhos queridos, hoje é aniversário de Dom Milton Kenan Júnior de Ossese de Barreto, São Paulo. Rádio Martinense FM 87.9, Inácio Martins, Paraná. Mundo Mais FM 87.9, São Miguel do Guaporé, Rombônia. Quero lembrar, gente, para a Missa de Natal Solidário, dia 16 de dezembro. Gente, vem para Curitiba, eu sugiro que você já venha no dia 14. Dia 14 tem a Quinta Eucarística de Natal. Eita, vou preparar um negócio legal para você, na Quinta Eucarística. Dia 16, nos encontramos no Natal com Jesus de Natal. Dia 17, você reza comigo no Guadalupe. Olha que coisa linda, gente. Vem celebrar o Natal comigo, por favor. Eu quero ler para você esse testemunho. Padre Reginaldo. Sofri com um problema no pé e leia no rádio, ou fazendo, e na TV. Passei por três dolorosas cirurgias e nada colava meus ossos no pé. Foi quando eu fui até o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e pedi a Deus que se eu tivesse que passar por uma nova cirurgia e me desse um sinal, eu estava desacreditado. Muita cirurgia, muita dor, sem solução. Padre, eu pedi no começo da missa. E o sinal veio antes que a missa terminasse. No meio da multidão, o Senhor passou perto de mim com o Santíssimo. Colocou a mão sobre a minha cabeça e disse, É tua hora. Padre, naquela hora eu tive certeza. Voltei para a minha cidade, fui ao médico e disse, Olha, o que for preciso fazer, faça. E tinha que fazer encher o ósseo. Até o médico se assustou da minha decisão de fazer a quarta cirurgia. Mas no meu coração tinha uma certeza. Vai dar certo. Disseram que eu ficaria 120 dias de muleta. Com 90 dias, já estava livre. Padre, sei que tudo acontece na hora de Deus. Depois de oito anos, quatro cirurgias, a graça foi me dada por Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje, eu sou associada e tenho muito a agradecer a Nossa Senhora de Guadalupe. Quero retornar para agradecer. Sou Eliane de Oliveira, da cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Toca o sino sacristão! Santa Luzia, rogai por nós! Santa Luzia, protege! É, eu preciso ir lendo. Tem muitos testemunhos. Me lembra, equipe? O pessoal fica me cobrando. Eu mando cartas, se eu não ler mais. Ó Santa Luzia! Que preferistes deixar os vossos olhos fossem vazados, arrancados, do que negar a fé? Ó Santa Luzia! Cuja dor dos olhos vazados não foi maior do que negar a fé de Jesus Cristo. E Deus, um milagre extraordinário, devolveu-o para os olhos, sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude de fé. Santa Luzia! Protetora dos olhos, eu recorro a vós. Coloca a mão nos olhos agora. Coloca a mão nos olhos e repita. Santa Luzia, proteja os meus olhos. Santa Luzia, proteja os meus olhos. Santa Luzia, proteja os meus olhos. Santa Luzia, interceda a Deus para curar os meus olhos e preservá-los de todo o mal. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das flores, o sorriso das crianças. Mas, acima de tudo, Santa Luzia, seguindo o teu exemplo, conservai os olhos da minha alma. Segunda parte da novena. Os olhos da minha alma. na fé e pela fé iluminada. Que eu possa ver a Deus e seus ensinamentos. Que eu possa aprender contigo e recorrer a vós. Santa Luzia, iluminai minha alma. Porque o Senhor disse-o, os olhos são a janela da alma. Santa Luzia, que eu possa aprender contigo a firmeza da fé e sempre recorrer a vós. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai a minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai minha fé. Repita. Santa Luzia, protegei os meus olhos, conservai minha fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pegou a água, os remédios, as fotos. Ó Deus, de imensa bondade e compaixão, Deus de misericórdia, abençoai. Abençoai a água. Abençoai os remédios. Abençoai os exames, as fotos. Abençoai as pessoas que estão nos acompanhando, doentinhos, doentinhas, cuidadores, aqueles que estão saindo para uma viagem, aqueles que, nesse momento, estão se sentindo tão fracos na fé. Abençoai e santificai por intercessão de Santa Luzia e pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Jesus, evangelizar é preciso que o Espírito Santo e o Espírito Santo. Eu espero... o Espírito Santo e o Espírito Santo. Obrigado.